Vamos orar pela união do globo. Todas as esferas, toda a raça e todo o grupo étnico, em toda a origem do mundo, que a sua noiva se junte em união debaixo de ti e o Senhor te pedimos que preparemos essa terra como lugar de descanso e habitação e ansiamos pela sua volta, Yeshua. Nos ajude, nos ajude, Espírito Santo, clamamos a ti, nos ajude para que possamos realmente nos tornarmos um e estarmos prontos para receber o nosso rei que está voltando. Pedimos que ouça essa oração, em nome de Jesus.